Confeteira Iniciantes, é o seguinte, eu tenho um recado para te dar. Vai acontecer a Semana do Luz Perfeito, é um evento 100% online, gratuito, onde eu ensino os passos para as confeteiras iniciantes acertar o ponto perfeito do chantilly e fazer bolos decorados com o Luz Perfeito. Então, se você quiser participar, é muito simples, você vai clicar no link que está aqui abaixo ou no link aqui que está fixado no primeiro comentário. Então, faça as inscrições de vocês, que vocês vão ser direcionados para o meu grupo de WhatsApp. Então, estou aguardando todos vocês lá.